Gostaria de ganhar mais dinheiro no cassino? Vai precisar de uns disfaces extravagantes, um dispositivo PAN e muita corda. O que querem dizer com o cassino online? Jogar online no Frank Cassino é um modo muito mais fácil de ganhar dinheiro que roubar o cassino físico. Como é que é, malta do aço? Estou aqui com o meu amigo Gil. É pá, eu não sei quando é que vou lançar este vídeo, mas este vídeo está a ser feito antes do Track Day, que é o próximo Track Day, que é daqui a... vai ser próximo. O que é que eu estou aí a fazer agora? Vocês viram que eu meti no meu Instagram os dois pneus que comprei, os Nankang NS2R, à qual vocês começaram a comentar, Ah, isso é uma merda, o Toyo é que é, e o pessoal do Toyo. Ah, o Toyo é que é, e o pessoal dos Nankang. Ah, isto não é bem assim, eles são baratos, mas são bons, os Toyo. Resumindo, armaram ali um 31, porque Toyo era muito melhor que Nankang, mas os Nankang, preço e qualidade, compensava para o Toyo. Voltando a resumir, eu já tinha comprado uns Nankang, dois. Diz olá Gil. Olá. Diz olá às pessoas, estás aí também baciado. Eu já tinha comprado dois Nankang, que vocês viram, mas o rapaz da FBT Pneus estava atento lá aos vossos comentários, e acabou com a conversa. Ele disse, meu amigo, vens cá, a FBT Pneus, que a gente vamos pôr aí, um jogo de 4 pneus. Depois, mais tarde, outra altura, mete-se outro jogo de 4 pneus, e fazes o teste. Nada melhor que testar os dois setes, os dois jogos de pneus. Então, malta, fiquem por aí. Agora vamos à FBT Pneus, é ali na zona de Vila Franca de Chira. Eu levo aqui o Gil, porquê? Porque o Gil conhece aquela zona, assim como a palma da mão, então o Gil vai comigo. Não é antes Vila Franca. É, que eu nunca lá fui, não sei bem onde é que é o sítio, então vai aqui o meu GPS, meu GPS móvel, vai aqui comigo. Fiquem por aí, pá, não podemos gastar esta malta sem um gajo. Não vá. Mas sempre já trago bem. Já. Aproveitamos, gastamos os pneus, até lá. Pá. E aí, vem cá. E aí, vem cá. Não, o primário? Bora. E aí, vem cá. Lembra-se daqueles anos? E aí, vem cá. E aí, pois era tudo alto. E aí, cara, e aí, desculpe. Aqui já estávamos de cor. Até me arrepi. Aqui já estávamos de cor. Todos. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me um bar direito. F***. Aqui já estávamos de cor. É ali, era ali. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. E aí, eu estava a meter cor no tanto, se me derrubar. Põe ali em cima e dou a volta. Não, isto não está muito coisa. Põe aqui atrás do Ibiza. Pois é, malta, já chegamos aqui à oficina do Bruno. E aqui o senhor, como é que te chama? Fernando. E eu não sabia, eles agora estavam-me a mostrar aqui que isto não é só uma casa de pneus. Nem, nem mais. Temos aqui uns projetos todos feitos aqui por este senhor à mão, old school, pôr a mão na massa. Não é chegar e montar, é chegar e fazer. É fazer, pensar e fazer. Isto aqui foi tudo você que fez. Tudo. Tudo. Mesmo esse simples depósito em Norte. Simples quer dizer? Está aqui. E pronto. O preço era bastante caro o original e optámos por fazê-lo. Vocês estavam-me a dizer que este é o quatro portas, que não há alargado, mas este está. Mas este está. Ainda não está afinado. Foi você que fez tudo. Exato. 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 Imaginei e depois andei à procura e cheguei à conclusão que fazia-se bem utilizando os alargamentos de dois portas. Era uma questão de desculpa. Vai ter um familiar alargado como a de três portas. É dar um acabamento perfeito que é para... Está brutal. Não compresse. Está daí passa muito. A família vai entrar aqui na boa. Na boa. O objetivo não é para ir para o autódromo. O objetivo é... É fazer um diário. Um carro diário. Se vai deixar. Se vai deixar. O carro de fim de semana. Para dar uma voltinha e ir até à praia. Espetáculo. E fale-me deste motor. Isto não é daqui. Não. Bruno. Bruno. Isto trazia... Isto era um... 1.100. 1.100. Um Deluxe. Claro que o 1.100 era fraco. Passou por aqui um 1.600 pinto que já é coisinha. Já mexia mais. Já mexia mais. Carbadorzinho à maneira. Mas era curto. Tinha manga curta. Tinha manga curta. Tratámos de arranjar um Sierra. Um Sierra com motor. Que tivesse parbato. Qualquer coisa assim do género. Que só querias um motor. Motor, eletrónica e tal. Este é de eletrónica, MAF. Tem tudo. Tudo o que precisa para dar a Jarda. Já tem centralina. Tem duas centralinas para programar. Este motor assim fiavelmente é menino para fazer quantos cavalinhos? Ora bem. Ele de origem traz 136. Salvo erro. Este motor eu quando fui eu que o reconstruí. Nós temos dois motores destes. Não chega. Está muito sobra. Os motores de duas caixas. Os motores de duas caixas. Tudo a dobrar. Duas engenções. E também qual é que é melhor. Então este motor calculo que depois de não tem nada de especial. Tem uma pressupção um bocadinho maior. Mais larga. Para dar mais compressão e tal. Tem coletor. Vai ter filtro. Tem admissão maior. Andará aí uns 150. Não vale a pena puxar um bocadinho mais. Para o diário. Para o diário. É para brincar. Já vai ser. É para brincar. Já vai ser. 1600. 1600. Passávamos a vida constantemente virados para trás. A virar o boneco. Vira só de onde? Vira só de onde? Vira só de onde? Só de 30. Portanto este tem. Se tivesse aqui 30 de origem. Já dá para fazer. Já dá para produzir. Já vai chatear. Olha também tens aqui. Estavas-me a mostrar. Um Corsa motor. 2 litros. 2 litros. 2 litros. Um 2 litros. Este aqui também está alargado. Mais uma vez pelo teu pai. Aqui um alargamento. De 3 centímetros. 3 centímetros. Isto é tudo feito. Tudo em fibra. Tudo feito em fibra. À mão. Aqui por o nosso amigo. Temos aqui já um 2 litros. Este é a versão de 170 cavalos. Bruno. Esta é a versão de 170 cavalos. Já não é? Já. Já estão a ser feitos aqui. Os coletores. Isto saiu de um Astra. De um Astra. Aquela versão de 170. Com 3 pontas. Com todo o Gineco. E vamos ver se cabe aqui. Os coletores estão aqui a ser feitos. Esta malta aqui também faz. Coletores. Escapos. Resumindo. De estética assim. Este tipo de kits. Outros escapos. Mais complicado. Digo cá cá malta que não queira fazer. Aqui faz-se. Fabrica-se. Aqui fabrica-se. Temos aqui a estação de soldadura. Não é? Onde fazes aí os coletores. As linhas. Tens aqui por exemplo. Tens aqui o 1300 radios. Todo o que temos aí por nós. Ficam coletores feitos. Também foram vocês que fizeram estes coletores. É. Coletores feitos. ITBs feitos. Isto era para ser um 41. Isto é da origem da origem? Da origem não. Sim. Daqueles cá. Já morou ali. Já foi. Já foi. Com ITBs. Temos carregadores de mota para aí. Esteve quase a ir para lá. Se a mota quiser fazer coletores. Posso dizer que aqui. Hã? Coletorzinhos. De maneira. É preciso de tempo. Então olha. O que é que vocês fazem é? Coletores. Pneus. 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 Depois. Quando há tempo. Tudo o resto. Coletores. Transformações assim. Mais crazy. Os homens não sabia. Pensava que era mesmo só pneus. Eu não sabia. E vocês também não. Agora vamos ali meter xixa no sax. Pneuzinho. Se aquilo cabe. Agora é que a gente o vira no Instagram. Estamos aqui na parte dos pneus. Como eu tinha dito. Eu tinha estes. Nankang. Que os meus amigos não gostaram. Então. Destes. Já gostam mais. Aqui estão os R888. Esta é a versão. R88R. Porque são os novos. Se nos vieram substituir os 888. Normais. Normais. Agora. Estes dizem o quê? Que são melhores? São piores? São a mesma coisa? Qual é o feedback? Agarram muito. Agarram muito. Agarram muito. Então vamos experimentar. Agora algo me diz que eu vou ter pneus. E não vou ter motor. Agora o carro calva-se. Não tem força aposta. Já. Vai. Fica por aí. Vamos montar aqui. Os R888. Tchau. Sifica essasametras úneis. Ent fent Latifissa. Não tem recursos. Não tem recursos. Esp Robinson jamais e 12 euros. Tchau. Tchau. Vamos lá. Já temos aqui as rodas todas no sítio, com um piso já, digamos que vai-me fazer o motor ficar cansado, e vamos fazer agora, vamos não, vai aqui o homem, eu não vou fazer nada, eu só vou filmar, um alinhamento já todo pronto. À maneira. À maneira. Diz-me uma coisa, vai-te fazer, olha para mim, olha para mim está a susterir, vai-te fazer aqui um alinhamento diferente do normal quando é para trato daí. Normalmente para trato daí a convergência é sempre um bocadinho mais fechada do que o normal em estrada. Obviamente que numa situação ideal de estrada ele iria e gastava os pneus um bocado mais agressivamente, porque estava a convergir, mas em pista ficas com uma sensibilidade de volante, o volante fica mais sensível, a direção fica mais… Mas não conto em ninguém. Está feito, agora é só, afina-se aí a pressão correta, como aqui assinei. Obrigado. Este homem quer que eu ande em pista de pneus tipo vazios. Mas vamos experimentar, vamos experimentar. O aumento de pneus, alinhamentos e pressões, ele percebe, eu não percebo. Se ele diz que é para a gente andar a quanto? Um, dois. Um, dois. Vamos andar a um, dois. Vamos andar a um, dois. Experimentas assim. Faço três ou quatro voltas assim, entro na box, vazas para um, dois e depois vais experimentar o carro a seguir. Vais ver que comportamento. Vamos experimentar, vamos experimentar. Vamos experimentar. Bem, está feito, olha, diz aqui a malta onde é que isto fica, mais uma vez. Fica no forte da casa, é fácil de chegar aqui, qualquer dúvida é fbtpneus.com.br. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, estamos em todo o lado. Esta malta. Orçamentos grátis. Orçamentos por enquanto, mas não sejam satis, não façam orçamentos quando não querem comprar. Não querem nada, só para chatear. Só para a meter hoje não vale a pena. Esta malta, se puderem venham cá, que esta malta apoia, a malta faz track days. E se vocês puderem vir aqui, em vez de ir à malta que não apoia, não é? Ao menos vem aqui, olha. Obrigadão. O teu cota é um gajo à maneira. Aqui um cota. Vira aqui. Estabilizador está ali. Aqui um cota à maneira. Faz uns trabalhinhos à maneira, se usarem de linhas de escape com calma. Com calma. Com calma. E bem feitas. Também se faz. As pneus aqui com eu. Coisas mais específicas. É que a velha guarda. A velha guarda. A velha guarda bate os novos às pontes. É ou não é? Vai malta. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo. Te decep massage. 4 1 20 1 30 2 Do 2 Inscrever 40 2 1 2 2 1 2